Tudo bem? A gente vai falar agora sobre que todo empreendedor é um herói solitário. Como assim? Exatamente essa atitude de empreender é uma atitude muito difícil, porque você vai de encontro a toda a sociedade, você vai de encontro a sua própria família, as pessoas à sua volta. As pessoas não querem que você saia do padrão. Por que motivo? Porque elas foram educadas dessa forma. Então a gente aprende na escola, a gente aprende no emprego, a gente aprende em todos os lugares, dentro de casa, que você tem que seguir um padrão, você tem que fazer tudo o que a sociedade te mandou, o que todo mundo faz, que é estudar, arrumar um emprego, aposentar e morrer. Só que a vida pode ser muito além disso. E empreender tem tudo a ver com isso. em sair, certo, desse padrão. E na hora que você tentar começar a sair do padrão, simplesmente todo mundo vai ficar contra você. E você vai ser realmente uma pessoa solitária. Olha só, pelo menos no começo. Depois de um tempo, você vai encontrar pessoas como você. É claro que não são muitas, né? A grande maioria segue o padrão. Mas você vai ver que existem pessoas assim no mundo. E essas pessoas vão se aliar a você. E aí a jornada vai ficar mais fácil. Mas no começo, certo? Tome cuidado com isso. Preste atenção. Porque no começo é normal você se sentir sozinho. Isso é normal. E você tem que aprender a superar isso. Obrigado, pessoal. Tchau.